o pessoal seja bem-vindo a gente vai falar se o descendente indígena é um ser evoluído ou não se o indígena é um ser evoluído ou não e por aí vai sejam bem-vindos deixa o seu like é muito importante para fortalecer o canal mas deixa mesmo não custa nada de graça vai ajudar para caramba tá comenta aí embaixo da cidade que você está falando pois eu acho muito legal saber de vocês onde vocês estão e é bem legal mesmo e também verifica se você está escrito benditos escritos pelo amor de deus verifica porque tem gente que não escreveu ainda esse canal aqui que eu chamo agora de espiritismo é perdão de eduardo sabalho ele vai parar de postar vídeo espírita e aí vai ter gente falando mas eduardo morreu que aconteceu desencarnou não eu tô lá no espiritismo raiz segue lá segue os dois porque esse aqui eu vou fazer várias coisas legais e vocês saberão em breve o que que vai acontecer o e é isso aí e me segue no instagram também arroba essa bag que lá eu mostro a vida dos meus cachorros mostra mostra as praias que eu vou falo sobre as coisas do cotidiano é bem legal segue lá vamos lá ao nosso vídeo de hoje que eu já esqueci quase ou quando eu esqueço o assunto é porque não é para fazer então são os espíritos que fazem eu esquecer como eu falei daquela outra vez que eu ia fazer um assunto eles fizeram eu esquecer para falar do suicídio que eles eles queriam que eu faça suicídio né então é isso aí bom hoje a gente vai falar sobre os índios né qual o nível evolutivo dos índios coisa e tal é porque que me fizeram essa pergunta porque no passado eu disse assim que necessariamente normalmente assim quando a pessoa tem um certo grau evolutivo ela precisa realmente de uma programação espiritual então ela precisa falar assim ó eu sou joãozinho eu vou encarnar aqui nessas condições é nesse nessa situação com tal pessoa vou encontrar com a mariazinha vou casar com a mariazinha vou ter filho depois talvez eu vou separar da mariazinha isso pode até ser né e aí sei lá bom beleza essa é a programação do junso certo e ele precisa antecipadamente pensar no que ele vai fazer porque ele tem os débitos do passado dele ele tem as pessoas que ele tem que se ajudar ele quer também evoluir ele quer aprender então é algo que é complexo e ele realmente ele tem que ir no departamento da da reencarnação aí tem gente que fala mesmo esse cara é louco tá falando departamento da vida da reencarnação olhem só os espíritos tem uma tecnologia muito superior a nossa não tem como comparar toda vez que eu vou gravar o evangelho eu vejo uma câmera desse tamanho e ela fica flutuando e é uma câmera que segundo o que eles me explicaram ela manda direto no banco de dados ele não precisa não tem fio não tem nada ela manda os vídeos e o áudio com uma extrema qualidade direto no banco de dados e eles fazem assim ele ele direciona o microfone da câmera para captar apenas as ondas sombras sonoras daquela lugar que ele quer então por exemplo se eu tô falando aqui ele manda só aqui então olha a tecnologia que os caras têm e essa tecnologia que o mundo espiritual tem lembrando por exemplo que lá no no livro nosso lar ele fala de telas de LED isso daí na época que ele psicografou esse livro se não me engano foi 1945 Chico Xavier psicografou o livro de André Luiz não existia nem televisão eles estavam montando as primeiras televisão branca e preta aquele tubo gigante feio para caramba gigantesco então a tecnologia no mundo espiritual é extremamente superior não tem nem como comparar é como se você pegasse uma ferraria e um cavalo tipo assim é ridículo né o que a gente tá mesmo que a gente tem mais de ponta não tem nada a ver outro dia eu tava mudando de canal e eu vi as as maravilhas da tecnologia as maiores invenções do mundo aí os espíritos dando tudo risada entendeu porque é óbvio que isso daí é para a gente é mas para o mundo espiritual para os extraterrestres não é nada tipo ridículo é o básico do básico né quer dizer melhoramos muito mas ainda temos muito a melhorar então é acontece que no mundo espiritual existe uma mega programação uma mega estrutura uma organização super organizado não é bagunçado igual que no Brasil que o cara vai lá o que o deputado tem uma verba de gabinete que ele gasta um monte que o cara paga segurança que o cara paga não sei o que que o cara tem auxílio moradia e aí eles vão lá fazer esquema faz corrupção não existe isso lá claro que não óbvio então é tudo muito bem estruturado tudo muito organizado tudo funciona de forma extremamente correta né então logo que quando você quer encarnar você necessariamente precisa passar por esse espaço nós aqui que estamos principalmente se você é espírita se você segue o canal é só espírita evoluiu segue o canal evoluiu mais não tô brincando mas realmente os espíritas eles têm a ser os mais evoluídos porque eles têm esse conhecimento né é moral vamos dizer assim para entender e compreender o espiritismo gente que não tem a evolução necessária ela não vai conseguir entender um espiritismo mas ela vai entender outras religiões então existem níveis de religiões primeira coisa a fé até em primeiro qualquer tipo de de fase vai entender a fé depois começa as outras religiões e etc etc o espiritismo é a última tecnologia em religião que é o consolador permitido que no capítulo 6 do evangelho segundo espiritismo ele fala sobre isso que a religião que realmente jesus falou para joão no evangelho de joão né ele fala várias vezes mais uma vez que iria enviar para enviar o consolador permitido queria rogar a deus para enviar o consolador permitido e esse explicaria tudo que ele falou de forma mais mais clara e colocaria novas coisas então é óbvio que o espiritismo é o consolador permitido não tô falando ai mas o cara se acha espírita não é verdade não tô falando não tô julgando tô falando a verdade então acontece as pessoas que já entendem o espiritismo estão num nível mais evoluído em relação as que não conseguem entender o mundo espiritual porque o mundo espiritual é tão lógico ele tem tanto sentido tudo que acontece no mundo espiritual que se o cara não consegue entender logo ele ainda não tá nesse nível evolutivo e é por isso que precisam que tenham muitas religiões então por exemplo eu já mudei um pouco o tema do vídeo mas tem a ver com isso porque eu vou falar eu vou falar dos índios por causa disso se você pegar lá Moisés Moisés chegou e falou assim olha eu ponho o dente por dente isso é evoluído não mas isso é o que aquela galera precisava naquele momento porque eles iam lá um roubar um cabrito do outro ele ia lá tacava fogo na família inteira do cara isso não tá certo então eles eram muito primitivos e Moisés explicou por eles a fé e essas coisas apesar que Moisés não foi uma boa pessoa né a gente sabe mas depois disso veio Jesus e falou sobre o amor e a caridade hoje a gente tem religiões que umas são mais outras menos evoluídas mas o fato é que o mundo espiritual existe não importa se o cara concorda ou não não importa se o cara não existe e acabou né então quando o cara vai reencarnar o cara necessariamente tem que passar nesses casos né pelo departamento da reencarnação tem que escolher as suas provas suas expiações tem que discutir não discutir né conversar com os espíritos lá que trabalham e definir até o seu organismo biológico até os cromossomos que vão encarnar naquele corpo vocês sabem que no livro de André Luiz conta ele conta exatamente isso eu não lembro qual que eles quer porque eles são uma continuação então né você acaba lendo acaba meio que misturando mas eu acho que é os mensageiros se eu não me engano os mensageiros talvez é o que tem mais coisa ele chega lá ele vê um corpo biológico um desenho anatômico e quando eles vão reencarnar eles preparam até o DNA do cara tudo escolhido a dedo então quando o espermatozoide está correndo lá para entrar no óvulo na reencarnação bom deixa eu ser mais claro esses vídeos vão ficar maiores porque vocês estão me pedindo porque senão eu tento falar as coisas tudo de uma vez ninguém entende então eu vou explicar melhor tá em outro livro de André Luiz ele conta o quê que eles estão preparando uma reencarnação e aí eles eles esperam eles vão lá dão uma energia sexual para o casal o casal começa com a sua intimidade eles saem do quarto deixam que o casal tenha relação sexual e depois de um tempo começa a corrida dos espermatozoides para entrar no ovo né e aí nisso eles chegam e o o espírito que é o melhor daquele momento ali o mais evoluído olha todos os espermatozoides que tem os cromossomos que já tem que o cromossomo quer dizer e DNA né e tudo mais é que já tem as características por exemplo ele vai ter x de altura ele pode ter que ter um problema na perna ele pode ser que tenha uma pré uma pré assim por exemplo uma pré esqueci uma um negócio que ele pode ter um eventual câncer de pulmão ou não dependendo dos hábitos dele então o espírito chega lá olha escolhe e altera também os cromossomos se quiser esse espírito tá fazendo isso ele tem tanta evolução que tem a capacidade de alterar o cromossomo se ele quiser entendeu então vocês pensem em que nível que a gente tá falando de intelectualidade e também ele faz isso sem aparelho nenhum tudo só com a mente dele com a energia dele e aí ele vai lá escolhe o espermatozoide dá um up nele o espermatozoide entra não é a corrida né aí tem a ovulação tem né aí que inicia-se a gravidez e começa a reprodução celular a duplicação celular e aí a o feto vai virar pra vá 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 se não vem não vem um idiota e abortar né de lembrando que o aborto é um crime terrível contra Deus enfiar pessoalmente como foi no caso da menina de que o que a criança tinha cinco a seis meses seis meses segundo os espíritos enfiar um negócio no cérebro da criança arrancar ela pelo outro é algo terrível coisa de um monstro demoníaco mas tudo bem continuando nosso pau o fato é que quando o cara reencarna ele tem que necessariamente passar por esses processos a não ser alguns casos né se você falar por exemplo do índio que está reencarnando simplesmente nas primeiras encarnações como humano porque existe isso né a evolução a evolução ela é contínua então ele vai reencarnar lá ele começa como ele saiu da fase dos primatas né em outros planetas talvez porque tem que ter que ser um primata tipo um pouco anterior a homo sapiens então ele vai vivenciar muitas experiências depois ele fala bom beijo ele já pode ser humano vamos colocar ele como um índio para evolução a evolução é essa a evolução é de inteligência é nesse ponto a evolução a evolução é de conhecimento inteligência e experiência então até chegar aonde nós estamos nós somos humanos já que já temos o livre arbítrio raciocínio mais apurado aí começa uma evolução moral de bondade etc mas até esse ponto a evolução ali foi de experienciar as coisas né então ele passou já falei isso aqui tem um vídeo que chama entre o átomo e o anjo escreve assim entre o átomo e o anjo eduardo sapaghi lá eu falo sobre as evoluções do reino mineral vegetal animal e ominal então é logo que é ele passa para essa fase de reencarnar como índio por exemplo né porque ele já saiu dos primatas ele vai encarnar lugar nesse caso não existe uma encarnar uma programação muito grande porque são espíritos tem pouca experiência de vida poucas histórias poucas expiações poucas coisas e o que que eles vão precisar fazer viver porque vivendo eles vão experienciar algumas coisas né agora pode acontecer sim de mandar índios mais evoluídos espíritos quer dizer espíritos mais evoluídos no meio de índios para ajudar aquelas tribos a evoluir por exemplo pode existir uma tribo que tá lá três mil anos eles não mudam as coisas pega um espírito mais esperto coloca lá para você ver ele vai alterar um monte de coisas e vai mudar o curso de todos aqueles é como jesus fez com a gente né a gente tava no planeta fazendo um monte de besteira jesus veio ensinou algumas coisas para gente e depois ele mandou chico xavier depois ele mandou vários outros né como buda christina e etc mas ele também mandou chico xavier e isso fez com que mude o curso do planeta pensa em se chico xavier não pensa em se andré luiz não tivesse vindo ou perdão alan kardec não tivesse vindo e decodificado a doutrina espírita hoje às vezes eu conheço pessoas que elas falam assim né eu conheci esses tempos uma pessoa falou exatamente assim para mim eu usava droga eu fazia tudo de errado porque para mim eu não sabia que estava errado para mim isso era certo então vocês percebem que hoje a gente com a doutrina espírita a gente olha e fala né tudo bem né a gente sabe que é o certo e parece até que a gente não saberia se a gente não tivesse quer dizer parece que a gente saberia mesmo se a gente não tivesse a situação errado a pessoa que não tem a instrução ela pode realmente optar pelo caminho do mal sem perceber que tá fazendo isso então daí a importância da informação que a doutrina espírita vem nos trazer e por isso que a gente tem que divulgar muito a doutrina espírita aproveitando já manda esse vídeo para uma galera hein já para aí dá compartilhar no whatsapp manda para um pessoal pode esperar pode pode fazer isso vou esperar aqui tô zoando brincadeira então o fato é que esse espírito que reencarna como índio ele não tem uma evolução muito grande ele vai vivenciar experiências etc aí tem gente que perguntou mas Eduardo e os descendentes índios mas aí é outra questão aí por exemplo que ela mora em Manaus de repente ele vai para cidade né e aí como é tem filho esse filho aí você por exemplo é um filho ou um neto de índio etc aí pode ser que evoluir não é porque eu ele é ele ele tem o sangue do índio que ele não é evoluído é a alma que tá ali que vai mudar alguma coisa por exemplo vamos dizer eles querem mandar um mudar uma estrutura na aldeia mudar uma estrutura eles podem muito bem pegar um espírito já evoluído que queira essa proposta que queira trabalhar nisso e mandar numa aldeia dessa porque sabe que o espírito vai começar a se desenvolver ele já é inteligente ele vai pegar ele vai proteger os índios por exemplo vai tomar partido algumas situações vocês entenderam então existe essa questão claro que existe não é a sua etnia que vai fazer de você mais ou menos evoluído não é porque o cara é alemão é americano é brasileiro é índio tanto faz isso o que interessa é o espírito e é claro que por exemplo você pode falar se a aqueles caras que nascem na África são menos mais evoluídos provavelmente por quê porque eles estão numa fase anterior a nossa não é que eles são malditos nem que eles têm simplesmente alguns estão nas fases anterior muitos são os nazistas da segunda guerra mundial ou também aqueles que abusaram por exemplo os japoneses ou mesmo os russos que também fizeram alguns né a gente não pode considerar todos mas tinham soldados muito ruins mesmo os americanos por exemplo que invadiam a na guerra cometiam muitos crimes todos cometiam né claro que alguns cometiam mais outros menos por exemplo como japoneses que causaram muitos crimes nos chineses mas existe isso então óbvio que esses espíritos que causaram esse dano tão grande podem se encarnar na África naquela condição sem estrutura de saúde sem estrutura de nada né não há tristeza total mas o fato é que o que os espíritos que estão me lembrando aqui é que cada evolução é individual então não dá para a gente olhar e falar assim ah esse cara aí é isso aqui não não dá a não ser que você tenha mediunidade e que os espíritos querem te mostrar isso se não esqueça porque muitas vezes um espírito que já é evoluído ele fala assim meu eu vou reencarnar na África aí você fala sério ó vou contar uma coisa aconteceu um dia eu tava na minha casa de boa parece um espírito super evoluído aí eu falei pra ele aí cara beleza beleza e tal eu falei assim ele falou assim posso passar um tempo com você eu falei pode ele falou não porque eu tô acostumando com as coisas da terra e tal eu falei eu falei porque ele falou assim eu vou reencarnar aqui eu falei pra que você é tonto vai reencarnar aqui você é bobo ele falou não porque eu meu propósito é ajudar os outros eu falei mas procura outro 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 lugar é melhor vai por mim deixa quieto porque aqui você vai ter vários e ó não tô brincando não falei desse jeito né ele falou assim não ele ainda me dá bronca ele ainda falou assim ué você acha que eu tenho que reencarnar para fazer para curtir a vida pelo amor de deus eu tenho que reencarnar para ajudar os outros esse é o único propósito então ele tava vindo ele é um espírito puro ele segundo ele com certeza era porque ele era muito 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 evoluído e ele disse que ia reencarnar na terra ia ser um médico e ajudar ia fazer muitas coisas provavelmente daqui a um período a gente vai acabar vendo ele por aí mas o fato espírito puro reencarna se quiser tá e esse era extremamente evoluído tipo um Chico Xavier assim sabe e qual que era a preocupação dele ele falou meu eu quero reencarnar na terra para fazer o bem então eu vou passar uns dias com você para ver como é que são as coisas que são as coisas na terra porque imagina só cara tá lá no planeta dele tópicos aí ele fala meu vou fazer uma porcaria vou reencarnar em algum planeta para ajudar as pessoas ele busca para ele é prazeroso isso porque eles têm uma evolução muito alta e aí eles escolhem alguma família que ele possa que possa recebê-lo e muitas vezes esses espíritos escolhem trilhar caminhos super difíceis detalhe não é não pensa que ele vai escolher na melhor não ele escolhe o caminho difícil porque ele também quer dar exemplo para os outros então ele vai encarnar às vezes numa situação complicadíssima e tudo mais inclusive depois eu falo com vocês sobre isso mas meus filhos eu vou adotar já até conversei os espíritos me falaram um monte de coisa depois a gente vai conversar sobre isso mas o fato se você quiser saber dos filhos adotados do Eduardo que eu adotarei escreva aí abaixo tá o fato é que ele tava com esse propósito de reencarnar na terra e de que ele já tinha uma grande evolução e de que a ideia dele de passar o tempo comigo que ele passou um mês era ver como que eram as coisas na terra porque ele realmente não conhecia eles não sabem qual é o nível do planeta como que funciona a televisão tudo é engraçado porque eles falam que coisa engraçada né isso é assim isso já sabe não porque eles podem conhecer muitos lugares mas cada um tem suas particularidades mas o fato é o seguinte não importa se você conclusão do vídeo agora eu vou começar a fazer essa conclusão do vídeo que eu sei que vocês gostam se gostam da conclusão está meio baixo não importa se você veio de um planeta super evoluído se você era um índio não sei o quê o importante é o que é focar na sua evolução como estudando coisas boas principalmente espiritismo mas também se dedicando a fazer o bem ao próximo se dedicando a ganhar conhecimento né não fazendo mal se livrando dos vícios e fazendo as outras pessoas também se livrar dos vícios trabalha na sua evolução para isso a gente tem 900 vídeos aqui no canal você pode assistir todos recomendo muito e a gente tem que trabalhar na nossa evolução porque realmente é para isso que nós estamos aqui quando você encarnou eu garanto para você que não foi assim meu vou encarnar para tomar um sorvete na praia e tal e para ver um jogo de futebol para tomar uma cerveja bora vamos lá vamos lá quer encarnar vamos não sei fazer nada não não foi assim foi assim ó vamos encarnar lá eu quero trabalhar na minha evolução eu quero ver se eu melhorei nisso eu quero ver se eu realmente me levei dos vícios da cerveja ou sei lá do que da bebida eu quero ver se eu consigo perdoar essas pessoas se eu consigo ajudar aquelas pessoas foi assim que você se programou então se você está fazendo qualquer outra coisa que não seja isso você está perdendo você está errando na sua encarnação ah mas é que eu eu tenho um vício aí eu uso droga ou eu bebo tá errando ah mas eu uso eu gosto de em casa de sexo tá errando ah mas eu eu faço isso para ganhar dinheiro eu acabo prejudicando umas pessoas tá errando ah eu tô traindo a esposa tá errando muito entendeu então é tem que pensar nisso tem que pensar se realmente de fato a gente tá fazendo certo se você está realmente correndo certo na sua vida porque é isso que importa porque quando você voltar para lá essa vai ser o que vão te questionar e que você mesmo vai te questionar então se você pegar o livro do André Luiz Os Mensageiros você vai ver que lá o que tem de cara que veio para cá o cara e mulher né ambos com a missão de fazer o bem utilizando essa mediunidade e a grande maioria falhou é muito grande e aí tem vários vários pontos ali que ela fala teve uma moça por exemplo que ela não pôde ir no centro espírita porque o marido não deixava e os espíritos falaram ela ajudou errado ela deveria ter conversado com o marido ela deveria ter insistido o marido tinha ciúmes no final das contas ela não desenvolveu mediunidade e não cumpriu o que tinha sido combinado com ela lá em cima ele volta como um perdedor pode ser que não vá para o umbral porque não é uma pessoa mala mas volta como um perdedor perdeu a encarnação 30% apenas segundo esse livro que realmente volta como concluiu bem a missão então pensa nisso vê se você realmente está concluindo bem a sua missão e não precisa de muito para isso não tá é só não estar fazendo mal e estar fazendo bem claro que se você tem mediunidade você tem sim que buscar um centro espírita cardecista pelo amor de Deus não conheço os outros não posso falar bem ou mal porque não conheço mas um centro espírita cardecista e desenvolver a sua mediunidade para ajudar os outros muito obrigado e até a próxima